E aí o campeonato brasileiro pra vocês, o jogo Fluminense e São Paulo. Choque de tricolores, tricolor do Rio de Janeiro, tricolor de São Paulo do Morumbi e o tricolor da Laranjeiras. E deu, ah, ganhou o tricolor, mas foi o tricolor de São Paulo, né? E a turma do Fernando Diniz não ficou legal na fita, não. Os torcedores no Maraca do Fluminense não gostaram, não, porque você tomou um gol de pênalti. Que foi pênalti? Foi visto pelo VAR e o árbitro Daronco marcou. Um gol de pênalti foi 52 minutos no segundo tempo. É, lá no finzinho. Aí toma a derrota pro Fluminense que está amargando o Z4. Já está na zona mequente prefeita, parece que eu não me engano há duas rodadas que ele não sai. Está começando a grudunhar lá embaixo, está começando a gostar. Cuidado aí, torcedor do Fluminense. Bem, o pênalti foi marcado com o auxílio do VAR. E quem marcou os dois gols para o São Paulo, o primeiro gol foi Reinaldo, depois Johnny Gonzalez patou para o Fluminense, e depois Reinaldo de novo marcou de pênalti e deu a vitória ao tricolor paulista, né? Bem, o gol dizia 51 minutos, ninguém merece. Ah, mas fazer o quê? Tem vai e foi pênalti. O juizão não viu, mas foi, bateu na mão do garoto do Fluminense. E com isso o São Paulo entra no G4. Mesmo que momentaneamente, vai depender agora se ele fica no G4, dos outros resultados, dos outros jogos que ainda vai ter nesse final de rodada, ok? Bem, o Fluminense tomou a iniciativa do jogo, né? E buscou vencer desde o início, como sempre, o esquema de Fernando Geniste. Passe de bola, toque de bola, chuta, cruza, tal, faz, 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 e no final não faz nada. É sim, tá sim. Tanto é que fez, 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 e fez o quê? Tomou um gol. Ai, rapaz, mas que gol é esse que Muriel tomou, hein? Muriel, Muriel. De que a pouco a torcida vai, no Fluminense, vai ficar com saudade do outro goleiro, o Agenor. Vai falar, volte, Agenor, por favor. Ô, Muriel, o que tá acontecendo? Que gol, meu, quem trefeu, que gol meio salamalequento que você tomou? Bola vai pro lado, a mão dele vai pro outro, ele dá um nó na tripa, não sei lá o que ele quis fazer. Eu sei que, eu acho que ele falhou no gol do Fluminense, no gol que o Fluminense tomou. Com certeza, na minha percepção de vista. Tudo bem, Reinaldo chutou, chutou com força, mas a bola, eu acho que se o Muriel ficasse parado, Lá, para, dá bola, vê ele parar, se fechasse os olhos, a bola batia nele e voltava. Mas não, ele pulou e a mão foi assim, eu não sei o que ele pensou. Não sei que curva é essa que a bola fez aí, pra ele tomar aquela atitude. Ah, já fez, já tomou, já acabou o jogo, fazer o quê? Bem, o Fluminense tomou a iniciativa desde o início do jogo, né? Jogando em casa, apoio da sua torcida, fazendo 385 jogos que não ganham no Campeonato Brasileiro, na zona meio que trefeu, então tinha que buscar o jogo pra ganhar. E o São Paulo posicionou-se o quê? Mais defensivamente, e apostou nos contra-tax, cuca, o técnico cuca, com uma cuca legal, pensou logo nisso. Então, com isso, o São Paulo começou a levar maior perigo ao gol adversário, usando essa tática. Tanto é que abriu o placar com o chute de fora, que o goleirão Muriel, ó, né? Tá fazendo a torcida nesse, assim, de saudade da Agenor. Daqui a pouco tem hashtag, volte a Agenor, por favor. Ih, cuidado, Muriel. Bem, os cariocas cresceram no fim da etapa, né? No primeiro tempo. E conseguiram empate com o Johnny Gonzalez, colombiano, aquele que tem o cabelinho melado, assim, de água oxigenada, que todo faz o golzinho, se balança todo. Uma bela jogada de Alain, que quase marcou, né? Dando e encobrindo o goleiro, mas foi por cima, bateu na trave. E jogada entre Alain e Marcos Paulo. Bem, os times voltaram do intervalo com a mesma postura. E ainda pensando no contra-ataque. E cuca levou a campo o quê? Mudou. E colocou Toró e Everton, pra dar mais mobilidade ao ataque, pra dar mais velocidade. E tentar fazer o gol da vitória, porque estava até aí, estava empate, um a um. Se a gente analisar, o resultado até seria bom para o São Paulo. Porque um ponto fora de casa jogando o Fluminense, apesar de estar na zona do Z4. Mas é um adversário tradicional, ok? Mas o São Paulo também tinha a chance de ganhar, assim como o Fluminense. Então, jogadas de técnicos, substituição de peças pontuais, jogo de xagrez, estratégia de jogo. Bem, com isso, então, o Fluminense seguia trocando passos no campo, de ataque, e mais parecia perto da vitória do que o São Paulo perto da vitória. Mas no fim, o que aconteceu? No fim, no 51, 52 mil no segundo tempo. Igor Gomes cruzou e Everton cabeceou. Só que a bola bate no braço esquerdo de Alan e vai pra fora. Bem, Daroco até ia marcar o escanteio. Mas aí, ó, buzinaram. O VAR buzinou no ouvidinho dele. Aí a conversa, aquela conversa ali bate na orelhinha. Aí ele vai lá, faz o sinal, foi consultar o VAR, olhou, não demorou muito, e fez o sinal do VAR e apontou a marca da carro, deu um pênalti. E com isso, Reinaldo, que não tem nada a ver com isso, já tinha marcado o gol, o primeiro gol do jogo, foi lá, botou e deu um sarrafo na bola, que se o goleiro mete a mão, quebrava, quebrava. Mas ele bateu como tinha que bater. A meia altura, assim, no canto, perto do lado onde a Cori já dorme, ali no alto. Ali o goleiro não chega, não. E com isso, o Fluminense amargou outra derrota em casa. Ele está jogando o seu menino no terceiro jogo em casa e não consegue ganhar. De que a pouco ele vai só começar a ganhar quando jogar fora de casa. Quer dizer, vai ser algo assim surreal. Mas tá aí, o Fluminense está perdendo chance de tirar esse Z4 aí do seu encosto. E o São Paulo, com isso, entrou no G4 e pode até ficar, vai depender dos resultados do restante da rodada. Bem, além de mais ofensivo, o Fluminense também teve as melhores chances da partida. Mas Pedro e Johnny Gonzalez desperdiçaram essas chances. No primeiro tempo, Pedro, completamente sozinho, chutou a direita de vôo. Ele recebeu uma bola, bateu direito, o goleiro batido, mas botou a bola pra fora. E na etapa final, após uma grande jogada de ganso, o colombiano Johnny Gonzalez subiu muito bem, cabeceou com força, mas a bola bateu no travessor e foi pra fora. Quase, quase que seria o gol da vitória. E Pedro só teve esse lampejo de chute, e fora isso, ficou mais apagado que lâmpada queimada. Não deu para o Pedrão aí. Bem, São Paulo então sumiu momentaneamente a quarta colocação com 21 pontos. E no domingo vai torcer contra o Atlético Mineiro, que é o sexto colocado, que tem 20 pontos, que vai enfrentar o Goiás e o Serra Dourada. Pra quê? Pra que ele continue no G4. Agora é secação, é assim. Todo time joga, daqui a pouco tá torcendo pro adversário, torcendo pro outro, é assim. No fundo, ninguém torce pro adversário. Mas no fundo, verdadeiramente, todo mundo torce pro time adversário, para que o seu consiga alguma coisa na tabela. Ah, vai dizer que tu nunca torceu pro time adversário? Ah, sai e desce, você já torceu sim. E o Fluminense segue na zona meio que prefere, cara, lá na nua zona de rebaixamento. É o décimo sétimo colocado. E ainda pode perder a posição, vai depender se a Chapecoense ganha o jogo dele ou não. Vai jogar contra o Bahia em casa. Chapecoense jogando na arena contar em casa. Ih, Fluminense, sei não, sei não. Vamos ver, né? Fluminense já volta a jogar no Maraca no próximo sábado, contra o Inter. Ó, só tá pegando gente que tá lá em cima. É, só assim. Vai jogar contra o Inter no sábado, às 17h, às 19h, horário de Brasília. Mas antes tem o jogo da volta com o Penharol. Ele ganhou pela Sul-Americana. Dois a um no Penharol. Tem uma vantagem boa. Jogo na terça-feira. É, no Maracanã. Então, é uma outra competição. Quer dizer, na Sul-Americana ele está bem. No Campeonato Brasileiro, tá horrível. Não entendo isso. E o São Paulo só vai jogar agora no dia 10. Porque o São Paulo só tem Brasileirão. Não tem mais nada. Nem copa, nem cozinha, nem banheiro. Não tem nada. É só Brasileirão. Vai jogar dia 10 contra o Santos, no Morumbi, às 17h. Um clássico regional pelo Brasileirão. E a partir da próxima rodada, contra o Atlético Paranaense, foi adiado em função da participação dos paranaenses na Copa Suruga. Eu falei Suruga. Suruga. Limpe os ouvidos. Falei Suruga. Essa Copa Suruga é lá no Japão. Então, devido a isso, houve adiamento desse jogo. Tá aí, né? O São Paulo gostou. Jogando fora de casa. Ganhando três pontos. Um pênalti a 52 minutos. Segundo tempo. Subindo na tabela. Ficando no G4. Podendo ficar o final da rodada no G4. Foi muito bom pro São Paulo. Porque colou no Morumbi. Agora pro Fluminense. Ih, sei não. Fernando Diniz. Sei não. Eu acho que a sorte do Fernando Diniz. Eu vou dar meu palpite. A sorte do Fernando Diniz. Por enquanto é que o Fluminense ainda está com um pé na próxima fase da Sul-Americana. Quem vai jogar com um Pé-Aron e tem essa vantagem que ele ganhou lá no Uruguai. Que se não fosse isso. Se já tivesse sido um primeiro jogo com um placar muito desfavorável ao Fluminense. Sei não se o Fernando Diniz não rodaria. Porque o estilo de jogo dele requer peças pra fazer o que ele quer. E eu acho que o Fluminense não tem mão de obra pra encaixar o esquema de jogo dele. Mas aí é uma outra conversa pro outro vídeo. Ok? A notícia aparece aqui. Eu mando de novo pra vocês aí. Valeu, galera.